Olá gente, bom dia, tudo bem? Tô passando aqui pra deixar um Feliz Natal pra vocês E dizer pra vocês Que A partir de 2019 Tá chegando novos Creepers Creepers bem legais Agora você deixa aquele like No Creepers antigo E a partir de 2019 Tô chegando aí com Creepers com novas fotos Deixa aquele like Mostrando pra vocês Aqui Nosso município Nosso município A beleza que temos Aqui em Minas Gerais Falou? Galera Vou mostrar umas fotos De um lugar chamado Cangerana Aí Vocês Deixem aquele like Nos Deixa aquele like Nos Nos Creepers antigos Veio de 2018 Tá? Não tá tão antigo assim No 2010 2011 2016 Passa lá E dá aquela conferida É nóis É isso aí Valeu Feliz Natal E um próximo ano Novos Mais de amor E saúde Falou galera É nóis Fui Tchau 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 Tchau